A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 24 a 33. Versículos 26. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Querido irmão, querida irmã, minha proposta de vivência hoje é esta, declarar-se a favor de Jesus. Declarar-se a favor de Jesus. Podemos fazê-lo com a nossa palavra. Quando você diz a fé que professa, na época dos grandes martírios na igreja, uma das orações que faziam, e esta oração é importante, é pedir a perseverança final. Que no momento da dor, da perseguição, da morte, da condenação, nós não reneguemos a fé professada. Professar com a boca aquilo que nós temos como convicção pessoal. Não ter medo de dizer que você é cristão, que você é cristã, que você vive na vida da igreja, que você quer testemunhar a sua fé. Não ter medo de dar este testemunho. Esta é a primeira proposta importante que nós precisamos acolher para viver a palavra de Deus. Não só com a nossa boca, com o nosso jeito de viver. vendo-nos, as pessoas possam perceber aqui há algo de diferente, aqui há alguma coisa importante, aqui há alguma coisa bonita. O que é que está por trás das reações, do sorriso, do jeito dessa pessoa viver. Este é o convite que a palavra de Deus nos faz no dia de hoje. É a palavra de vida eterna. É a palavra de Deus nos faz no dia de hoje. É a palavra de Deus nos faz no dia de hoje. É a palavra de Deus nos faz no dia de hoje. É a palavra de Deus nos faz no dia de hoje. É a palavra de Deus nos faz no dia de hoje.